Tá com raiva ou não tá com raiva no negócio? Tá com raiva ou não tá com raiva? Pô, eu queria te perguntar, cara, como é que eu faço pra essa água não ficar amarelada? Apesar que eu não tô usando o perlão ali, só tá só as mídias pra acelerar o processo. Não tô usando nada pra fazer filtragem. Eu vou botar agora, hoje, pra fazer filtragem.